Pronto, a gorda está pronta, vamos lá. Pessoal, sexta-feira. Hoje temos um caso que já fez palpa, já fez pescoço em outro lugar, porém hoje vamos dar um ajuste nisso tudo, vamos trabalhar suspensão sobre a selha, um pouquinho a palpa superior, vamos fazer o deep neck trabalhando bem o contorno, ajustando bem essa angulação e o deep plane facelift. Vamos trabalhar lipo enxertia na região da têmpora, que tem isso mais afundado, ajustar um pouquinho com a lipo enxertia algumas áreas atrofiadas, afundadas e o laser CO2. Vamos lá.